O teu amor é a joia, a tua raiva Mais do que a sombra em volta do sol Criança em pé no chão Vou contemplando a beleza aposta E de semana engordada de luz das estrelas Mágico é tempo, frágil é lento e francesas Vou caminhando os postes no bar Indo encontrar os seus filhos de luz Vem olhando a visão A tua mão parejada Encontra na praça desgraça E com quem sai Concebamos por outros planos Mágico é o seu Música Encontramos os filhos de Deus, temendo a visão A tua mão tá levada, encontra na praça deserta e recompensa Manda-se pelos por outros pães, corações Música 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 Música